Fala rapaziada, Linker na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um aqui pro nosso canal, primeirinho de hoje E hoje é dia de premiação né velho, então quero que vocês comentem aqui quem que vocês tiraram na premiação E também nesse pack aqui de garantia dupla 92 ou mais Nesse vídeo agora eu vou mostrar pra vocês apenas 10 pacotes tá rapaziada Foi o que vocês me mandaram até expressar no momento de gravar esse vídeo lá no Instagram Eu acho que vocês não animaram muito a mandar também devido ao overall ser muito alto Uma coisa que eu quero falar com vocês antes de continuar esse vídeo cara É que hoje é dia 3 né rapaziada, então no dia 5 eu vou tá encerrando as vagas pro grupo de trade E o sorteio dos 10 Fifas 21 vai ser já no dia 15 de setembro tá Então se você quer fazer parte desse sorteio, quer concorrer aos 10 Fifas 21 E também já garantir a sua vaga no nosso grupo de trade, o link vai tá aqui na descrição tá rapaziada Um valor muito baixo perante ao retorno que vocês podem ver, vocês podem ver lá pelos feedbacks que estão lá na nossa página tá Bora pra cima Lá vai o primeiro rapaziada, eu acho que a classificação geral, seu 86 meio que deixou vocês um porrinho com o pé atrás O cara tá falando aqui, vamos voltar pra ver o que que ele falou cara, que eu não entendi ó Fala link, beleza? Dá um salve aí pra Jatai, se fosse o conterrâneo de estado Vamos lá, 92 mais Vamos lá então, Jatai de Goiás, um salve cara Quantos quilômetros que é daqui até Jatai? Eu não sei Vamos ver então rapaziada, se vem alguma coisa de legal hein Brilhoso, brasileiro Se for o Neymar eu já tenho, ele falou é o Hulk, não é o Neymar não, você pode ficar tranquilo, é o Hulk Mas o cara é filho da EA, ele não mostrou quem mais veio do 92 mais Vamos ver mais esse então rapaziada, acompanha lá comigo no replay Quem mais vai vir aqui no 92 mais É Tote, eu queria tirar um Tote rapaziada, na moral É inglês, é o Arnold né, é o único que tem Tote É o único inglês Tote que tem É o Alexander Arnold Legal tá rapaziada, 95 de overall Um bom lateral, ele tá ali com a camisa do Flusão Vamos ver quem mais veio por trás do Alexander Arnold Eu vou chutar, veio um Anderson Um Anderson Tote, atrás do Arnold Vamos ver se a gente acerta Olha, veio o Godin, passou longe hein Passou longe Vamos pra mais um então cara, vamos ver Tote, esse é o De Jong, vamos chutar Vamos chutar agora, é apostas Argentina, é o Messi? É o Messi cara O cara tirou o Messi véi O cara tirou o Messi véi Na moral, na moral Eu vou voltar pra você escutar o grito de alegria dele Vai Messias deles Messi, eu não irei Zerei o jogo aí ó, tá zerado o game Tá zerado, zerei, zerei Vamos ver quem mais veio por trás do Messi Cara, pensa um Messi e um Mbappé no meio desse pacote velho Na moral Na moral E aí sorriu, ele nem mostrou Ficou tão feliz que ele nem mostrou quem mais veio junto com o Messi Cara Na moral É Tote de novo esse aí ó Vamos ver É o Messi novo? De novo o Messi cara Na moral mano Dois Messi véi Eu pensei até que fosse repetido Mas não é Não é repetido Não é repetido Olha ele apontando ó Falou, sou eu Na moral cara Parabéns hein Ó, esse aí vai ser um cachorro que vai abrir ó Ó, o cachorro apertou ali É um Pug Pug É um Pug esse cachorro Pug Acho que é Pug mesmo esse cachorro Pug É essa raça mesmo, sei lá Enfim, vamos lá Totes Brasileirão Atacante É ele mesmo Pombo Pombo que vai fazer dupla de ataque Com dois jogadores novos aí Contratados pelo Everton Nem de ataque né Um meio e outro volante brasileiro E um colombiano Assiste o vídeo mais tarde Pra você ficar por dentro das transferências Tá rapaziada Vamos ver mais esse aqui então Ó, tem um rato ali O cara deve ter gato em casa Gato que gosta de brincar com esses ratos aí Com um fufuzinho assim no bumbum lá Sei lá como é que era Pena né rapaziada Gato adora essas paradas Vamos ver então O cara esgotou todas as coins que ele tem Falou não tem mais nada Sobrou 2 mil coins Vamos ver se a sorte vem Mas vocês também estão valendo muito a pena Dois meses cara Na moral Que que é isso Espanhol MC É ele mesmo Poderoso Cazorla Vamos ver mais quem veio juntamente com o Cazorla Tá com o uniforme ali do Bob Marley Vamos ver quem mais veio junto com o Cazorla Será? Tá engolando Tá engolando melhor que o Cazorla né rapaziada É Mais ou menos Mais ou menos Vamos pra mais esse Se acompanha comigo Vamos ver lá rapaziada Vamos ver Vamos ver E eu quero agradecer a todo mundo A todos os 10 né Que tiveram ali a paciência Pra me mandar o vídeo tá rapaziada Agradeço realmente de coração Vocês ajudam muito aqui na criação de conteúdo do canal Como também no A gente tem aqui 3 vídeos todos os dias Tá rapaziada O cara tirou o Thiago Silva Não foi legal não Eu não gostei não hein Thiago Silva agora que vai jogar pelo Chelsea Nessa próxima temporada né rapaziada A Premier League vem com tudo mano Vamos ver quem mais veio junto ali com o Thiago Silva Rafa né Rafa é um sub nessa altura Esse aí tirou o Werner Parabéns Tirou o Werner É o famoso filho da EA né rapaziada São os famosos filhos da EA Vamos ver quem mais veio junto com o Werner E ver o Hazard Eu acho que o próximo é o último já rapaziada Tô precisando do Mbappé Neymar Alguém da Ligue 1 Ou francês Fica aqui no meu time ali Vamos ver se vai vir Vamos ver se a EA tá do meu lado hoje Vamos ver se ela vai me dar Ele só precisa do Mbappé Do Neymar Ou alguém da Ligue 1 Ou algum francês né E aí vamos mandar um Verratti pra ele Fala toma um Verratti aqui meu filho Vamos ver então cara Se vai dar sorte ou não Se vai dar azar Se vai dar legal Ih italiano Vai ser o Verratti mesmo Quer ver? Olha lá Eu falei que a EA ia mandar o Verratti pra ele Eu sabia que a EA ia mandar o Verratti pra ele cara Na moral E ele nem mostrou quem veio por trás Eu vou finalizando esse vídeo então Espero que vocês tenham gostado Um vídeo bem curtinho realmente Com isso a gente vai produzindo conteúdo pro canal Com a ajuda de vocês Tamo junto demais Grato pela ajuda Aquele abraço Deixa o seu like Se inscreve Tchau nois E eu fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho